Um bicho estranha, louca preta da favela. Esse nome que está hoje, o número dos documentos, não tem uma história, não consigo. Quando ela tá passando, todos se rendem da cara dela, mas... Quem deu a cara a tapa primeiramente foram as travestis. Se liga, macho, presta muita atenção. Que tudo era proibido, né? O meu corpo era proibido, a sexualidade era proibida. Senta e observa a tua destruição. Mulher cis, branca. Eu, mulher preta. Mas ainda assim, mulher. Um bicho estranha, louca preta da favela. A gente tá à margem da sociedade, né? Eu quanto mulher negra e você quanto mulher trans. Ela mais se liga, macho, sou questionada. Porque eu sou mulher transexual hétero e não cirurgiada. Eu sou uma bicha louca preta favelada. Eu não sou cantora, porque eu estou agindo com o funk pra gerar movimento. O funk é a poesia da favela, o funk é a poesia da periferia. E que não é só o macho, a alfa, que vai falar e como a gente tem que rebolar. A gente vai falar como a gente quer rebolar. Beijo hétero. Tchau, tchau, tchau.